Olá, meus amigos, estamos de volta, Ronda na TV, para você ficar muito bem informado. Gente, muitas informações hoje, para começar bem uma semana. Como é bom começar bem, não é? Agora, eu gostaria que as informações fossem todas boas. Não tem aquela informação boa que você começa uma segunda-feira assim, para cima? Infelizmente, nem todas são boas. Quando a polícia tira droga de circulação, por exemplo, ah, isso é muito bom. E, aliás, eu quero registrar a criatividade de muita gente que está no tráfico de drogas. Me dá a imagem de um vídeo da polícia militar em Jacupemba, nas proximidades de Jacupemba. Isso aí seria apenas um pneu e um borracheiro. Aí, ele estaria só tirando o pneu para dar uma ajustada, alguma coisa... Mas, dá só uma olhada no que ele vai encontrar. Veja, tem uma presença estranha, que não é ar no pneu. Há uma presença estranha. Pode deixar rolando aí, para a gente ver o que ele vai encontrar. Parece que travou o negócio. Não, mas eu quero mostrar o que ele vai encontrar. Dá só uma olhada. Aí, tinha, pelo menos, dentro desse pneu, tinha pelo menos um quilo de craque. É verdade, os caras estavam tentando transportar craque. Olha lá, olha o fundão. Tentando transportar craque pelas ruas, aliás, de Jacupemba. Pelas ruas de Jacupemba. E passavam pelo pedágio. E aí, dá só uma olhada no que aconteceu. Dá só uma olhada. E foi justamente uma das apreensões do final de semana, uma prisão, também, que foi confirmada. Daqui a pouco, eu vou dizer quem é. Rony, vão e Adriano. Não é dupla sertaneja, não. Mas, eles foram flagrados. Daqui a pouco, eu vou contar essa história. Pode voltar aqui para mim, que eu vou falar também sobre o desespero de moradores lá de Sooretama, em busca de água. Não tem água. As represas estão secando. Dá só uma olhada no que eles estão tendo que fazer. Tem gente cavando lá para construir aquele famoso poço. Eu já tenho essas imagens? Por gentileza, eu gostaria de mostrar. Dá só uma olhada. Lembra desse poço aí? Eu já vi muitos há 20 anos atrás. E a gente não imaginava que 20 anos depois, num progresso danado, os moradores de Sooretama partissem para esse tipo de atitude. Olha só, o morador dentro do poço, dentro do buraco. Eles estão procurando água. Não tem água. As represas secaram. Não tem água da Lagoja, o Paranã também, não é? E a gente precisa registrar. O desespero continua lá em Sooretama. A Demi Morgan, diretor do SAAI, ele diz que a luta continua para encontrar represas que possam abastecer a cidade, mas isso ainda não aconteceu. Agora eu quero fazer um último registro. Por falar em água, meio ambiente, eu quero mostrar para vocês um crime ambiental sendo praticado na cidade de Linhares. Tem gente desmatando o entorno do Rio Doce. E eu já quero mostrar essas imagens também. Tenho aí? Eu quero mostrar essas imagens, por gentileza. Está aí, ó. Motosserra, melas, nas árvores, no entorno do Rio Doce. O Rio Doce já está praticamente morto, depois da lama da Samarco. Agora imaginem vocês, se a gente partir para esse princípio aí, ó. Que é exatamente de desmatar o entorno do Rio. Gente, vamos preservar o Rio Doce, pelo amor de Deus. Vamos preservar o entorno também. Eu mantive contato, aliás, tentei contato agora há pouco com a Secretaria de Meio Ambiente, mas não fui feliz no contato, não. Eu aguardo, inclusive, retorno. Assim bem como a Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal, para ela se posicionar, para ela falar sobre isso aí, ó. É um morador preocupado que nos procurou hoje de manhã para relatar esse absurdo que nós estamos mostrando. Seguramente, pano para a manga, porque isso é crime, viu, gente? Pode voltar aqui para mim. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Agora eu vou contar a história, eu vou contar a história de Adriano e Rony Vão. Duas pessoas que viviam no mundo do crime. No último sábado, tentaram passar pelo pedágio de Jacopemba, mas estavam transportando drogas. Eles viram que ia passar por uma barricada da polícia militar e jogaram o carro que eles estavam, em cima de policiais militares. Houve revide de tiros e os dois foram feridos à bala. A história toda você confere agora no Ronda. Estão fora do risco de morte a dupla Rony Vão da Silva Ferreira e Adriano dos Santos Moreira, atingidos por tiros após tentar fugir de um bloqueio policial no pedágio da empresa Eco 101, em Jacopemba, Aracruz, no último sábado. Os dois eram suspeitos de tráfico de drogas e estavam neste palio vermelho quando não obedeceram a uma ordem de parar e avançaram para cima dos policiais militares, que revidaram com tiros. Adriano foi atingido na perna esquerda e Rony Vão, atingido de raspão nas costas. O soldado Batista, que participou da ação, explicou os motivos da operação, que chegou até a dupla. Tivemos informações aí que um cidadão aí de nome Adriano estava de retorno para Linhares, trazendo um material entorpecente. Diante da informação, foram feitas aí umas investigações aí, serviço reservado, e foi montado um bloqueio na BR-101, onde ao passar pelo pedágio ali da Eco 101, o cidadão que estava conduzindo o veículo, esse filho de palio vermelho, jogou o veículo em cima de dois policiais militares, tendo os policiais militares aí efetuados disparos para cessar a injusta agressão, tendo os meliantes aí sendo alvejados e parado o veículo. E dentro do veículo, ao fazer uma revista minuciosa no veículo, no estepe do veículo foi encontrado ali aproximadamente 1,1 kg de material, substância semelhante ao crack. O estepe foi levado para constatar a veracidade da denúncia. Veja que ela realmente procedia. Imediatamente, os militares informaram ao 12º Batalhão o encontro do entorpecente. Os dois são conhecidos aí da polícia aí, pelo tráfico de drogas, entendeu? Já teve várias denúncias, já teve várias denúncias aí de que eles trazem drogas de São Paulo, entendeu? Para a região de Linhares. E dessa vez aí a polícia militar obteve êxito na apreensão aí dos dois aí. A droga foi comprada em São Paulo por cerca de 11 mil reais e seria distribuída em várias regiões de Linhares. Possivelmente, os acusados iriam abastecer bocas de fumo da região. Atingidos por tiros, Rony Von e Adriano foram socorridos pela equipe médica da Eco 101 e levados para o Hospital Geral de Linhares, logo depois transferidos para o Hospital Rio Doce. É o que também afirmou o soldado Batista. Foram encaminhados para o Hospital Geral de Linhares. Um aí, o Adriano, foi alvejado aí com tiro na perna esquerda, mais precisamente na coxa. O Rony E foi alvejado aí com tiro de raspão na região lombar. E o Rony E foi liberado aqui para o DPJ de Linhares, foi entregue no DPJ e o Adriano ficará no HGR sob escolta policial até ser liberado para, possivelmente, ser entregue aqui na delegacia. Os acusados já possuem passagens pela polícia por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Adriano confessou que já atirou em uma guarnição da PM durante assalto ocorrido em Sooretama. Eles ainda serão ouvidos pela 16ª Delegacia Regional de Linhares. Logo depois, serão levados para o presídio de Aracruz. A presença de uma viatura policial na frente do Hospital Rio Doce revela uma preocupação, um estado de atenção das autoridades policiais com a presença de um dos envolvidos, neste caso, do pedágio de Jacopemba. Pois é, daqui a pouco eu vou voltar com outras informações e aí você vai saber também, essa história do Lula, hein, gente? Essa chamada coercitiva, será que isso não pode acontecer com a gente não, hein? Eu não estou devendo nada não, não tem nada a ver com o Lava Jato, mas será que não pode acontecer comigo, com você que está em casa? Que negócio é esse de coercitivo que hoje o Brasil está comentando, hein? Daqui a pouco o Ronda vai ouvir os Linhareses a respeito disso tudo aí e doutor Oswaldo explica. O que é isso, hein? Coercitivo. É de comer? Será que é? Daqui a pouco nós vamos contar. Olha só quem é que está participando conosco, doutor Oswaldo, tudo bem? Sempre bom ter você aqui. Tudo bem, graças a Deus. Olha, o negócio é o seguinte, você lembra da história do Lula, né? Ex-presidente que foi chamado a prestar alguns depoimentos sobre protestos dele porque ele está sendo investigado na Operação Lava Jato. Um professor da UFRJ disse que isso é totalmente irregular, não pode coercitivamente. Doutor Oswaldo tem uma opinião contrária, mas eu quero ouvir os moradores de Linhares. O que é que eles pensam a respeito de tudo que está acontecendo? E esse negócio aí, coercitivo, será que isso pode me alcançar no meu dia a dia? Pode acontecer comigo também? Vamos ouvir o povo de Linhares aí. Manda aí, põe no ar. Eu acho que se ele deve o que estão falando, o dever dele é pagar pela dívida. Não tem mais nada a ver sobre isso aí. Além das coisas erradas que ele tem feito, se ele tem feito, como anda falando, então o que é que ele tem que pagar. Precisa que corrijam, pelo menos lá de cima, né? Porque se não, como é que vai fazer, né? Porque se o povo sempre está chegado desse jeito, não dá, né? Você já pensou vindo de um presidente da república? Ex, né? Você imagina só. Eu, como cidadã que trabalha, estou totalmente a favor da Polícia Federal, né? É o desejo de todo brasileiro que essa situação se resolva e que cada um pague pelos seus atos. As ações têm que ter consequências. E eu estou muito feliz, essa é a verdade. Isso aí eu acho que foi para mim que botaram alguma coisa na casa de Lula. Porque Lula não tem como ele roubar, não. Não tem, não. Ele ficou o melhor presidente que teve, né? Agora a Dilma, para ser ela sair fora e botar o homem, é certo mesmo. Porque a mulher é danada. Bom, eu não vou cobrar do povo que eles entendam a parte técnica do direito, doutor Oswaldo, mas essa história coercitiva, o Lula foi chamado a prestar apoio... Isso pode acontecer comigo? Pode acontecer com esses cidadãos aí que falaram no Ronda? Será que pode? Com certeza. Ah, é? Então o que é isso? Me explica. A Constituição coercitiva, sobre vara também que é utilizada, é quando uma pessoa não tem opção de não ir. Ela tem que comparecer. Ela pode, inclusive, não prestar o seu depoimento. E a Constituição garante a ela não produzir prova contra si. Agora, por ser uma... Seria encarada como uma desobediência de ordem legal de funcionário público. Se a pessoa intimou, se a pessoa intimou, a autoridade intimou, ela teria que comparecer, até mesmo por uma questão de educação, uma questão de prestigiar a autoridade. Ela pode se calar, mas tem que comparecer. Inclusive, os delegados da Polícia Federal, eles falaram isso. Olha, Lula, você tem direito de ficar calado. Vai ficar calado. Então isso é uma regra, uma regra geral. É uma regra geral porque ele estaria sendo investigado e, na condição de investigado, ele não é obrigado a fazer prova contra si. Mas, na verdade, essa condução, ela quer dizer o seguinte. Olha, eu sou autoridade policial e você não pode se negar a colaborar com a Justiça. Isso está no Código de Processo Penal. Toda e qualquer pessoa, quando solicitada, deve colaborar com a Justiça, sob pena, inclusive, de incorrer no crime de desobediência à ordem legal. Se eu te intimo é porque eu preciso lhe ouvir. Se eu preciso lhe ouvir... Doutor Oswaldo, um professor da UFRJ, que é um respeitado professor do Rio de Janeiro, ele disse o seguinte, olha, a operação teve erros porque Lula está sendo investigado. Então ele não deveria ser chamado de forma coercitiva. O que o senhor acha disso? No direito, tudo é relativo, Zé. Ele teria numa... Teve erro ou não teve? Se não, eu vou te explicar. O que acontece? Dizem que se trata de um crime organizado. Dizem que todos já sabiam, inclusive, da delação premiada, tráfico de influência. Então, muitas das vezes, com certeza, aí o juiz não viu outra alternativa, se não intimá-lo coercitivamente naquela data. Por quê? Porque se intima ele para daqui a um mês, dois meses, ele poderia manipular todas as pessoas envolvidas nesta investigação. Poderia, inclusive, fazer desaparecer provas. E eu acho que o magistrado entendeu que realmente ele deveria ser conduzido coercitivamente. E não foi só ele. Foram diversas pessoas. Entendo eu que, neste caso, ele assim agiu porque, normalmente, Zé, a pessoa é intimada. E aí ela não, vamos dizer, não comparece e não justifica o não comparecimento. A autoridade policial intima novamente, agora, sob pena de condução coercitiva. E aí ela pede à autoridade judicial que determine, aí se peça o mandato de condução coercitiva. E aí sim, essa pessoa é conduzida até a autoridade policial. Entretanto, por se tratar de uma mega operação, como é a Lava Jato, que tem aí várias fases, e eles estão alegando que realmente está havendo a interferência de investigados, eu acredito que isso deve ter justificado a condução coercitiva do ex-presidente Lula. É, não foi a justificativa que eu vi ontem, mas é um embasamento, né, para tentar explicar isso tudo. A gente precisa entender um pouco disso. Agora, para a gente fechar, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, não é isso? Com certeza. Se você for chamado a depor e não comparecer e não justificar, mas é essa, provavelmente será conduzido. Isso é muito comum em juízo. Fora de juízo, no caso aí, junto aos delegados de polícia, sinceramente, é a primeira vez que eu vejo nessa operação Lava Jato, mas até agora ninguém conseguiu um habeas corpus para anular nenhum depoimento ou para que seja decretada a anulidade ou ilegalidade desses atos. O que me parece, o que me faz crer que foi justificado. Porque o que acontece, Oséias? O magistrado, desde que ele justifique a sua decisão e ele convença, ele pode basicamente tudo, infelizmente, Oséias, ou felizmente. Pois é, a nossa preocupação é de não criar deuses no direito, mas de criar pessoas que defendam o direito. O Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito. É apenas isso. Agora, investigar, tem que investigar. Tem que investigar. E eu disse uma vez aqui, em várias oportunidades, às vezes em outras vezes, que se você tem um direito, ainda que fundamental, mas individual, e você tem um direito coletivo, você pode mitigar aquele direito individual, ainda que constitucional, em prol da coletividade, em prol do povo e da sociedade. Eu acredito que isso deve ter sido levado em consideração para que fosse expedido esse mandato de condução coercitiva do ex-presidente Lula. Obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para o seu povo. É sempre bom conversar com o doutor Osvaldo, porque é muito esclarecedor. Agora, tome cuidado, hein? Coercitivamente, se você desobedecer a uma ordem aí, você pode ser chamado e conduzido. O que é isso, hein? Daqui a pouco, de volta com o Ronda. Já, já, de volta. Olha, moradores de Soretama continuam preocupados com a história da reserva biológica de Soretama e também da Vale do Rio Doce. São duas áreas de preservação importantes para a nossa fauna e flora, e eu quero mostrar que o combate continua sendo feito. Eu tenho imagens aí, já foram 1.200 hectares de área verde destruídos pelo fogo. Fogo começou numa propriedade de Jaguaré e se espalhou muito rapidamente, acabou se espalhando. Participam desse combate mais de 50 homens. Gente, pensa no prejuízo que é isso aí. Prejuízo contabilizado. E aí o fogo vai destruindo tudo. Hoje de manhã, o Corpo de Bombeiros disse que, com a mudança dos ventos, o prejuízo ao combate é muito grande, porque havia a expectativa de declarar que o fogo foi debelado ontem, só que os ventos mudaram e aí jogam as chamas para outro lugar. É o que está acontecendo em Soretama, é um absurdo. Tem que ver quem é o causador disso aí para pagar pelas responsabilidades, não é? Alguém tem que se responsabilizar sobre isso aí. Mas aqui na cidade de Linhares, aqui na cidade de Linhares, gente, monitoramento, hoje já é possível multar motoristas através do vídeo monitoramento. Eu já falei sobre isso aqui, não é? A matéria de São Mateus eu não vou poder usar agora não, por alguns problemas aí. Mas o monitoramento já é fato. E atenção motoristas, vocês podem ser multados só com as imagens do vídeo monitoramento da cidade. Tem as informações? Posso chamar? Então põe no ar. Sabendo que o senhor está sendo filmado ali? Não. Agora que eu sei, botei o cinto agora. Sei. Está mais cuidadoso no trânsito? Com certeza. Isso porque câmeras de vídeo monitoramento, que antes serviam apenas para aumentar a sensação de segurança e reduzir o índice de criminalidade em Linhares, agora também são utilizadas para flagrar infrações de trânsito. Essa infração vai ser inquestionável, porque marca dia, hora, minuto e segundo onde ela estava. No total, dois agentes fazem o monitoramento do trânsito por meio de 79 câmeras espalhadas pelas ruas do município de Linhares. E é aqui, nesta sala, que eles visualizam tudo o que acontece por meio destas telas de alta resolução. O novo recurso tecnológico tem o objetivo de ajudar os agentes de trânsito a fiscalizar e dar mais segurança à população. Depois de o sistema ter sido implantado, a Secretaria de Segurança observou que as maiores infrações são o uso do celular ao volante e a falta dos cintos de segurança. Todos sabem que é proibido dirigir sem o cinto. Todos sabem que é proibido dirigir com o celular. Todos sabem que é proibido o carro de estacionamento em cima da calçada. Porque calçada é do pedestre. Mas, acho que ninguém tirou carteira e não deixou de saber isso. A novidade foi aprovada pela maioria dos condutores. Com certeza, isso é bom. Bom que evita muito acidente, atenção. A Secretaria de Segurança pretende ampliar o sistema de videomonitoramento do trânsito para outros bairros e também para o interior do município. É isso aí, já pensou? Você está quietinho, tranquilo, cometendo uma infração e acha assim, não vai dar nada. Não vai dar porque ninguém está me vendo. Ledo engano, hein? Estamos num Big Brother aqui na cidade de Linhares também, no trânsito. Gente, o Honda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã de volta. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.